Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e faz parte da nossa grande família. Confira os destaques desta edição. Dia de Campo Sócio Assistencial reúne produtores em áurea. No quadro Emater Responde, conheça o passo a passo para cultivar mudas de louro. E na janela rural, você vai ver as pesquisas realizadas pela Embrapa para o desenvolvimento de um leite não alergênico. Na receita da semana, vamos até São Nicolau conhecer uma das receitas mais antigas do estado, o café de cambona acompanhado de bolinho frito. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. O município de Áurea, na região do Alto Uruguai, sediou o Dia de Campo Sócio Assistencial, promovido pela Emater no mês de maio. O evento reuniu produtores e lideranças dos municípios de Áurea, Carlos Gomes, Centenário e Gaurama. A propriedade, com o nome de Sítio dos Bombus, da família do casal Otávio e Maria Trezinski, localizada na linha 5 Campinas, sediou a programação. Após a recepção, o público seguiu para as estações. Durante o dia, os extensionistas da Emater repassaram orientações técnicas nas estações na propriedade. Foram tratados temas sobre manejo da horta e pomar doméstico, diversidade e cidadania alimentar, uso de conservação do solo, embelezamento e organização da propriedade, saneamento básico e ambiental, além de políticas públicas. Na estação de saneamento básico e ambiental, os participantes acompanharam de uma maneira diferente O passeio pelas trilhas dos bambus foi feito de trenzinho com música. O objetivo foi mostrar algumas práticas de preservação ambiental, os recursos naturais e proporcionar a harmonia entre o homem e a natureza. Durante o caminho, o público recebia orientações da extensionista sobre produção dos bambus, da mata ciliar, das nascentes de água. Houve até um momento de silêncio para escutar o som da natureza e também uma pausa para tomar uma água fresquinha. A segurança alimentar com ações voltadas à alimentação saudável, a diversificação, a produção do alto consumo e renda também integram as ações da extensão rural. Na estação, conduzida pela extensionista Nádia, além de orientações, os produtores realizaram trocas de sementes entre eles. A troca de sementes é importante para o resgate cultural. O público desse dia de campo são famílias acompanhadas pelas CAR e através do plano socio-existencial. Então, todas essas famílias têm projetos produtivos nas diferentes áreas e a gente observa aí, então, uma integração muito grande entre as áreas sociais e agrárias, entre diferentes assuntos como segurança alimentar, jovens rurais, como solos, enfim, diversos assuntos que vão, com certeza, beneficiar essas famílias e esse público que está no dia de campo hoje. Também é interessante a gente colocar que essa atividade, esse dia de campo, é, na verdade, uma prestação de contas das atividades desenvolvidas pelas CAR ao longo do ano em relação ao plano socio-existencial para a sociedade e como uma forma de mostrar os avanços dessas famílias rurais, da inclusão social e produtiva que essas famílias obtiveram ao longo das ações da ASCAR, juntamente com os planos socio-existenciais. Em outra estação, o extensionista César da Rosa repassou orientações sobre políticas públicas para a conservação do solo e da água e fez algumas recomendações na adoção de técnicas conservacionistas. As orientações sobre o manejo de horta e pomar domésticos foram repassadas em outra estação pelo extensionista Leandro Kubiak. Diversas ações que podem ser desenvolvidas nos arredores da propriedade para contribuir com o visual, tornando-o atrativo, deixando o local limpo e bonito, foram destacadas pela extensionista. Ela falou da importância do embelezamento e organização da propriedade. Algumas das políticas públicas que são levadas aos produtores através da extensão rural foram expostas na estação apresentada pela extensionista Leandro Kubiak. A oportunidade de receber em sua propriedade um grande público e divulgar a beleza, a natureza, a biodiversidade da propriedade deixaram Dona Maria feliz. Na verdade, ela é trabalhosa, mas quando você se organiza, depois você vai trabalhando para manter a propriedade organizada. E como a gente faz parte do turismo rural, então a gente gosta de deixar sempre organizado, que quando vêm as pessoas de diversas localidades, então a gente, para receber visita, as pessoas têm que estar organizadas. Como é que a senhora, para a família, está recebendo hoje, dividindo essa experiência da propriedade com tantas pessoas no dia de campo? A gente está muito feliz, porque a gente trabalha sempre com a Imater, com o município, e a gente fica feliz de receber pessoas. Eu observei aqui numa das trilhas que a trilha dos bambus chamou muita atenção das pessoas que visitavam, né? Isso. A gente até deu o nome da trilha, Sítio dos Bambus, por motivo que a gente tem uma plantação de bambus lá. E daí a gente pensou em fazer uma trilha e um trenzinho para fazer os passeios, para agregar mais atividades no turismo. E hoje o seu Otávio, né? O seu marido está conduzindo o pessoal nessa trilha aí, nos trenzinhos. Isso aí. E o pessoal está bem faceiro. Todo mundo feliz. Achei que foi muito proveitoso. Tem as estações que é bem relacionadas ao nosso dia a dia, né? Que dá para aproveitar bastante coisas, né? Sobre solo, horta, jardinagem, que a gente vai e sempre aprende alguma coisa a mais, né? Do que a gente já tem em casa. Lino, é importante um dia de campo para difundir ainda mais as ações da Ematerra aí com um público tão grande, né? É, essa área social, socioassistencial, políticas públicas, são áreas que mexem com a cabeça dos agricultores e é uma oportunidade da Ematerra mostrar a diversidade de ações que as pessoas podem se envolver para melhorar a sua vida. E esse grande público que compareceu a esse dia de campo socioassistencial é uma confirmação de que o pessoal está interessado em saber dessas políticas e levar informações para suas casas, para seus vizinhos, para suas comunidades de que tem muita coisa disponível e que pode melhorar a vida dessas pessoas e que a Ematerra pode contribuir para fazer isso chegar nestas famílias que ainda desconhecem alguma dessas políticas. O dia de campo encerrou com a cerimônia do Ognisko, que significa fogaréu. No local, os visitantes brindam e recebem informações sobre esse ritual. Cada visitante assa a linguiça na taquara que irá degustar. A propriedade faz parte do roteiro turístico Caminhos Poloneses, integrado por 17 propriedades que recebem orientações de turismo rural pela Ematerra. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 36,13, com elevação de 0,89%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 128,53, com uma pequena variação de 0,02%. O milho saca de 60 quilos foi negociado a R$ 35,59, com aumento de 1,83%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 76,87, com elevação de 0,48%. O sorgo granífero saca de 60 quilos foi vendido a R$ 23,33, com aumento de 1,43%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 40,18, com elevação de 3,82%. E veja no próximo bloco. No quadro Ematerra Responde, conheça o passo a passo para saber cultivar mudas de louro. Nós já voltamos. E veja no próximo bloco.